Oi, oi gente, tudo bem? Vocês ficaram sem entender nada sobre esse vídeo, né? E eu vou explicar pra vocês o que aconteceu, tá? Quando o pastor me chamou e revelou aquilo, eu disse que eu tava com os pensamentos ruins, mas não tava com o pensamento tipo, ah, eu vou me matar essas coisas. Não, tava com o pensamento tipo umas sensações ruins, sabe? Como se tivesse alguém aqui comigo. Não, as pessoas já tão falando assim, ah, mas você não é espiritualista, como é que vai ter pensamento ruim? Não é pensamento ruim, tipo assim, ah, quero me matar, eu não quero mais estar aqui. Não é esse tipo de pensamento, tá, gente? Vocês entendem todas as coisas erradas e entendem exatamente como vocês querem. Então, é estranho um pastor e uma vidente, né? Mas eu queria agradecer ao pastor Leonardo de Sales, porque realmente Deus usa as pessoas pra falar conosco, né? E, então, gente, eu, por conta desses ataques, né, que vocês sabem, da fulana, eu acabei me deprimindo um pouco pelo fato dessa pessoa não largar do meu pé. Mas vocês ouviram muito bem que ele falou que Deus vai fazer justiça e isso conforta o meu coração. Eu quero que vocês entendam, que entendam que nós, médiuns, a gente também precisa de um apoio, né? E quando... E é engraçado, gente, que ele acertou... Ele não, né, Deus? Porque foi assim, ó, eu comecei a pensar, né, meu Deus, gente, como que pode uma pessoa ser tão malvada e desejar um mal pra uma criança, né? Aí eu comecei a pensar, isso começou a me entristecer. E como eu sou humana, né, gente, eu comecei a ficar triste e tudo mais. Aí eu deitei na cama e... Eu deitei na cama e eu fiquei mole, até fui lá chamar meu irmãozinho e disse, Vi, acorda, que já tá na hora. Mas eu não tinha força. Quem que é, mãe? Aí eu peguei e vim pro sofá. E como que ele sabia que eu saí da cama e vim pro sofá? Ele poderia ter falado, tu tava na cozinha e veio... Tô na live, vou aproveitar. Tu tava na cozinha e veio pro sofá. Então, assim, ó, esse pastor é um exemplo de humildade. Por quê? Ele poderia dizer assim, ah, eu não vou te atender porque tu é vidente, né? Não, gente. Ele me atendeu muito e ele sabia que tava escrito na minha bio vidente, tá? E ele acertou, inclusive, a data de nascimento prevista do meu filho. Porque como eu vou fazer cesárea, a gente marca a data que a gente quer. E ele falou que no mês de julho ali ia mudar. E ele não tinha como fazer as contas, né? Sabia exatamente o dia que eu ia parir o meu filho, né, gente? Então, eu queria agradecer esse pastor. E como ele falou, se Deus tem um chamado pra ser missionária, eu ser missionária. As pessoas que estão aqui, que me amam, vão continuar me seguindo. E as que não estão, o que que eu posso fazer? Né? Nada. Então, assim, tô passando aqui pra dizer pra vocês muito obrigado pelo apoio, pelo carinho. A internet realmente, ela é uma coisa muito tóxica. Meu Deus, que tá no céu. Qual o nome do pastor? O nome dele é Leonardo de Sales, né? Leonardo de Sales. Eu vou mostrar o Instagram, eu quero que vocês sigam. Inclusive, gostaria de dizer pro Celso Porcioli, se quiser levar ele lá, eu super apoio, porque ele é uma pessoa maravilhosa. E eu digo que não devemos vanguardar, e sim Deus. E eu fiquei muito feliz, muito feliz por isso. É, eu vou fixar aqui o Instagram dele pra você seguir, tá? Fixar, ó. Fixei aqui, sigam ele, porque vale muito a pena. A gente precisa desse tipo de apoio. E quando a gente tá grávida, os hormônios da gente ficam a flor da pele, a gente fica muito emotiva. Quer dizer, nem tanto, porque eu não sou tão emotiva assim. Mas, a gente fica, né? Porque mexe com os hormônios. E ele falou assim, ó. Quem quiser ser chamado e chamada de vídeo, escreva aqui, eu amo a IPTM. E eu sou muito rápida, gente. E eu escrevi, ele me chamou. Foi uma coisa muito automática. E eu tava no sofá, meu celular tava sem bateria. E aí, eu fui pra cozinha, coloquei carregar, e o senhor falou comigo. Então, e realmente, sobre os cabelos, gente, eu tirei o Mega, eu pareci o Cebolinha. Minha advogada que tá aqui, ela sabe. Eu tirei o Mega Hair, eu só tinha um fio de cabelo na cabeça, gente. E eu disse pra ela, meu Deus, gente, o que que tá acontecendo? E eu tava criando uns buracos aqui nos cabelos, ó, dos nervos. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu tava criando uns buracos aqui no meio da minha cabeça, olha, dos nervos. Daí, ele fica tipo umas covinhas ali, dos nervos. Porque Mega não é cabelo de verdade, né, gente? Então, ele até falou sobre isso, que dos nervos eu tava perdendo muito cabelo. E eu já tinha observado isso. E ele falou que o Josézinho vai ser missionário, pastor. E eu já sabia também disso, né? Eu falei hoje de tarde pra vocês, lembra que eu falei? Então, e nem é ele, né, gente? A gente tem que vangloriar a Deus. Assim como as minhas previsões, nem sou eu, é Deus, né? Então, eu vou mostrar rapidinho ali a decoração pra vocês, como é que tá ficando, que eu prometi. E, gente, eu vou dar mais 20 minutos do segundo tempo pra te comprar a promoção, porque tá acabando. Mas eu vou deixar 20 minutos. Paloma, tu coloca pra mim o pixie ou coisa aqui nos comentários? Tá, eu vou colocar mais 20 minutos, tá? Eu vou deixar pra vocês. Eu vou ali mostrar rapidinho. Diz oi, Paloma. Oi, gente. Eu vou ali mostrar pra vocês como é que tá ficando. Quem faz a minha decoração sempre é as gurias da Lulipop. A Fernanda e a doutora Sabrina. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá ficando. Não reparem a bagunça, porque a gente não limpou mais ao redor da piscina. Que a pessoa que limpa, ela não veio. Diz oi, meninas. Tudo bom? Olá, tudo bem? As coitadas tão vermelhas, desubriscadas. Olha, gente, elas vão fazer aqui. Aqui a gente só vai tirar foto, né? E lá dentro a gente vai comer. Mas eu não vou comer meia-noite, porque vocês sabem que a gente tem muito sono, né? Quando tá grávida. A meia-noite a gente vai pro monte orar pelos pedidos de vocês. Eu e as gurias, né? Lembra que a gente falou que a gente vai orar? E nós vamos levar todos os celulares, os notes e os pedidos de vocês. A gente imprimiu. E são muitos. E aí depois já vamos colocar um churrasco ali. O Zaki não vai passar comigo. O pessoal tá pedindo o Zaki. Porque ele ficou 15 dias comigo e o pai dele pediu pra passar o ano novo com ele, né, gente? E claro que... Peraí... Deixa eu ver onde que tá aqui. Gente, eu ia botar o Pix aqui pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo achar. Aqui. Fixei. Aqui, gente, mais 20 minutos, tá? Na madrugada estaremos indo pro monte, orar pelos pedidos, né? E que são muitos. E também levar os celulares e os notes da empresa, tá? Acho... Mulher é verdade que tu está grávida. Não. São gases. Sim, criatura. É verdade. Já tem um vídeo aqui, tá? Deixa eu ver... Gente, daqui duas horas tem a mega cena. Ai, meu Deus. Eu e a Paloma jogamos, né, Paloma? Nós? Nós, amiga. Nós amanhã vamos sair de jatinho daqui, Derechim. E vamos soltar foguete. Tchau, poço foqueira, Derechim. Nós, ó. Vamos... Hã? Sim, hoje eu vou levar os pedidos no monte, tá? Gente, então... Deixa eu ver... Quem já comprou pode comprar de novo? Pode. Com certeza. Pode e deve, né, gente? Já está acabando. Ai, eu tava dizendo que eu tô com um sério problema de peidar, gente. Vamos dar risada um pouco, ó. Meu Deus, eu pareço uma... Como que a gente... Uma lambreta. Eu vou caminhando e vou peidando. E olha que eu não sou de peidar na frente dos outros. Mas, ultimamente, eu tô sem controle. Eu acho que é da gravidez. Agora eu fui abrir a porta e eu digo... Será que sou eu? E daí a médica minha falou que é da gravidez, gente. Pensa nos peixes fedorentos. Ai, gente. Não, olha, nunca vi disso. Tô com a rola solta ali, pelo amor de Deus. Deus é mais. Então, depois, gente... Eu vou colocar o meu... Ah, deixa eu mostrar meu look pra vocês. Que vocês pediram. Mãe, onde tá o meu vestido? O vestido eu fiz três tamanha mais do que eu, né? Porque do jeito que eu tô com sustento aquilo. Amiga, me ajude ali. Vocês dão risada, mas não é essa? Parece um vestido de casamento, mas não é. Tá? Olha que lindo, gente. Já são os foguetes da meia-noite. Um belo comentário. Diga, você tem passado. Olha, gente. Eu tô me preparando, é que eu tô muito emocionada. Ó, aqui, ó. Ele é lindo. Daí tem... Ele é dourado e amarelo aqui, que eu pedi, né? Pra riqueza, claro que sim. Prosperidade. Prosperidade. Daí eu vou ajustar ele. E ele tem umas mangas. Só que o que que aconteceu? Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, o que que acontece, o seguinte, que eu tô gorda no braço, gordinha, né? Vamos falar assim. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha como é que ficou. Depois. Olha, gente. Sambambaia? Tu disse, mãe? Ah, sim. Tem que tirar aquela sambambaia dali. Ó. Olha, gente. O problema é o seguinte. O bebê já tá comemorando o ano novo, deve ser, gente. Ó, aqui, ó. Fica apertado, ó. E eu tenho mania de doar os vestidos depois. Eu vou doar pra alguém de vocês, ó. Porque, ó. Vai dar só pra foto hoje. Se alguém quiser me pedir em casamento, já pode pedir, tá? Porque esse vestido parece de noivo. Já pode. Viu? Veio essa flor ali, mas não entendi pra que que é. Isso aqui é pra colocar aqui embaixo. Na barriga? É. Deixa eu ver. Não, isso tá mais... Deixa eu... É uma cabeça. Eu não sei pra que que vem essa flor aqui. Será que é no pescoço? Não, acho que não. Que horror. Aqui, ó. Ela mandou pra ti. Ah, isso aqui, não. Isso aqui é do saquinho. Não tem nada a ver. Que linda, né? Tá, gente? Eu vou sortear esse vestido aqui do ano novo. Pensa na sorte que a pessoa vai ter. Já sei, Paloma. Nós vamos sortear pra quem comprou a promoção. Vou lá. Então, eu vou sortear pra um de vocês, tá? Que comprou a promoção. Sendo homem ou mulher, não importa. Tá? Eu vou pegar pelo Pix daí. Pra ver quem é o premiado ou a premiada. E depois, na meia-noite, eu vou colocar. E no dia 2... Não sei se os correios já estão trabalhando no dia 2. Eu vou enviar, tá? Por quê, gente? Esse vestido não vai me entrar por muito tempo, né? Só vai dar pra me tirar foto. Vou deixar até com o perfume e tudo. Só tem que lavar depois, né? E ele serve até um tamanho... Acho que uns 64 quilos. Porque eu tinha 50. Eu tô com 60. Engordei 10 quilos. Mãe, santa. Até o final, eu vou estar com 100. E... Inclusive também, porque eu vou ganhar na Mega Sena, né? Então, né, gente... Nós vamos ganhar na Mega Sena. Eu e a Paloma, que fizemos um bolão aqui de 2. E a gente vai sair de jetinho aqui de Erechim. Lindas e plenas, tá? Vocês vão ver a ganhadora saindo daqui do Instagram. Gente, olha só. Então... Depois vai me servir. Vou ter sua proteção. Com certeza, tá? Onde eu escrevo o pedido. Tu manda lá no WhatsApp, que é a outra coisa. Por favor, gente. Por favor. Não mandem no meu direct, tá? Não mandem no meu WhatsApp pessoal. Por quê? Eu não vou olhar. E não adianta dizer que vai no Procon, que vai me processar, que você é uma filântria. Pode dizer o que tu quiser. Tu só vai ser respondido se tu mandar nesse WhatsApp aqui embaixo. Por que que acontece? A gente tem 7 ou 8 celulares. Como é que nós vamos se achar, gente? É impossível, né? E o seguinte, tá? Aproveitem, porque nunca mais... É nunca mesmo. A palavra nunca é muito pesada, mas não vai ter mais. Porque vocês quase me deixaram sem dedo. E quase me atazanaram as ideias, dizendo que eu não ia atender. Ê, que não sei o que, não sei o que. Último dia. Agora são 6 e 5, 6 e meia, pá. Você foi. E nunca mais. E nunca mais. Nunca mais, tá? Porque assim, eu fiz de tudo por você, gente. De tudo, de tudo, tudo. E não deu certo. Infelizmente, né? Os bons, eles estão pagando pelos ruins. Tá? Vamos lá então, gente. Depois eu volto aí a meia-noite pra nós mostrar a nossa oração. Nós só vamos gravar a oração, né? Porque, como a gente falou, é uma cerimônia espiritual. A gente não quer expor, tá? Não recebi as respostas, já paguei. Só vai até o dia 10 de janeiro. Todo mundo vai ser atendido. Porque dia 11 é o lançamento do projeto para as mulheres. Combinado? Beijão. E até... Daí eu vou colocar o... O ganhador do vestido ali por uma hora da manhã, meia-noite e meia. Aí eu... A pessoa me chama, manda pra elas o endereço e a gente manda no correio. Combinado? Beijão e aproveitem a promoção. E aí E aí Obrigado.